E eu começo com uma pergunta que foi feita ontem pelo Sérgio Ramos, do canal Talking Talk. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado pela belíssima aula. Eu que agradeço, Sérgio, pela presença de vocês acompanhando aqui o curso. Veja, o que dizer dos elementos pagãos? Veja, nós católicos temos muito justamente um certo trauma de elementos pagãos dentro da igreja. Por quê? Porque é evidente, se você pegar lá o meu curso de história da igreja medieval, você vai ver lá no final da Idade Média, derrocada, a tragédia que foi aquilo que se chama de renascimento, que na verdade foi o renascimento do paganismo, ou seja, foi a entrada do paganismo dentro da igreja. Então, assim, um papa humanista, Nicolau V, resolveu embelezar a cidade de Roma e para isso trouxe todos os humanistas, toda a arte renascimental para Roma, mas com isso entrou também um gosto não muito virtuoso de paganismo. Por quê? Porque, claro, a sociedade estava moralmente decadente, pelas várias razões que eu explico lá no curso de história medieval. Então, assim, nós católicos temos um certo trauma desse negócio de ficar aí venerando deuses pagãos e brincando de deuses pagãos. Só que, eu quero que vocês entendam o seguinte, e isso eu repito, porque repito aquilo que eu disse já nas respostas de ontem. Eu não estou dando um aval irrestrito e total a toda literatura que trata de seres fantásticos de origem pagã. Eu estou simplesmente aqui analisando uma obra concreta, que é a obra de Tolkien, que é, sem dúvida nenhuma, perfeitamente católica. Ah, mas tem influências das mitologias nórdicas, pagãs, etc, etc. Sim, mas, veja, trata-se simplesmente de você saber que tudo isso está sendo usado para fazer você viver uma narrativa. E se a pessoa que fez você viver essa narrativa é João, Ronaldo, Ruel, Teófilo, Tolkien, é uma coisa. Se o cara que faz você viver essas narrativas é, sei lá, Richard Wagner, é outra coisa. O Wagner queria uma revitalização do paganismo, toda a influência de Richard Wagner e esse culto das mitologias nórdicas em antagonismo ao cristianismo, que depois vai ser, inclusive, aproveitado por Hitler, né? Só que, se você for olhar biograficamente falando, não tem sujeito mais anti-nazista e anti-hitleriano do que o próprio Tolkien, né? Então, assim, não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Não é porque se inspiraram nas mitologias que as coisas são as mesmas, né? Ou seja, você vê claramente que existe um viés paganizante nas obras de Wagner. Já a coisa no Tolkien é o contrário. Ou seja, a pergunta é se você está subindo ou se você está descendo a coisa. Ou seja, o Tolkien olha para as mitologias e pega aquilo que ele vê nas mitologias de espécie de sementes do verbo de preparácio evangélica, né? E ele pega aquilo lá e explora na narrativa, conduzindo uma espécie de Antigo Testamento pagão que prepara para o Evangelho. A Igreja fez isso também, quando a gente, por exemplo, canta o Diesire, né? Diesire, Diesila. Teste David com Sibila. Ou seja, quer dizer, o dia do julgamento final, o juízo final, foi previsto. Por quem? Pelo Antigo Testamento. David. Davi, o rei Davi. Nos livros do Antigo Testamento. Mas é também atestado pela Sibila. Quem é que é a Sibila? É uma sacerdotisa pagã, as profecias pagãs. A Igreja não está canonizando o paganismo. Só acontece o seguinte, a Igreja sempre viu que havia, quando os pagãos acertavam a verdade, é sinal de que eles, naquele esforço humano de busca da verdade, tinham emplacado uma verdade. E a verdade não deixa de ser a verdadeira, só porque era dita pela boca de um pagão. Você vai lá, em Roma, a Igreja de Santa Maria em Trastevere, né? Foi toda, é uma igreja construída em cima de um suposto milagre de óleo que jorrou ali com o nascimento de Cristo. E, no entanto, aquilo lá era venerado pelos pagãos. A Igreja vê aquilo, a veneração dos pagãos por um óleo que brotou da pedra. Então, é... Bom, pedra, óleo, unção, Cristo. Então, ah, bom, isso aqui é uma profecia do nascimento de Jesus. Pronto, construí a Igreja em cima. Então, assim, tem que entender o seguinte, o cara está subindo a escada ou descendo a escada? Então, o problema não é a escada, em que direção você está indo? Se você está pegando os mitos pagãos e levando a coisa para uma preparação evangélica, você está subindo a escada. Agora, se você pega os mitos pagãos para tirar as pessoas cristãs de Cristo e descer a escada e levar para o inferno, ah, bom, meu filho, aí o problema não está na escada, o problema está onde você está indo. Entendeu? Se você está subindo, você está descendo. E eu começo com uma pergunta que foi feita ontem pelo Sérgio Ramos, do canal Talking Talk. O Sérgio diz assim, Boa noite, Padre Paulo. Gandalf revela certa vez que Bilbo foi designado a encontrar o anel e não por quem o fez. Assim como Frodo também. Ele seria um sinal claro da providência divina no livro. Os Istari, por sua vez, eram instrumentos dessa providência, já que foram enviados pelos Valar. Mas por que os magos tiveram que ir à Terra-média em formas de anciãos e sujeitos ao cansaço do mundo? E a eles foi proibido que usassem a totalidade dos seus poderes para enfrentar Sauron. O curso está superando todas as expectativas. Muito obrigado. Em nome do canal Talking Talk. Eu aqui agradeço, Sérgio, pela deferência. Bom, a sua pergunta, em primeiro lugar, é mais uma, digamos assim, uma série de afirmações para contextualizar que aqui, no caso, sendo bastante erudita, talvez mereceria um pouco um comentário às próprias afirmações. Veja, ele diz assim, Gandalf revela certa vez que Bilbo foi designado a encontrar o anel. Se não me engano, o inglês original was meant to have, meant, designado. Ou seja, havia uma intenção. E isso não por aquele que fez o anel. No filme, se não me engano, eles colocam essa frase lá nas minas de Moria. No livro, no entanto, se não me engano, acho que ainda está, quando o Frodo ainda está no condado, né? No segundo capítulo, se não me engano. Bom, quando tem aquela longa conversa do Frodo com o Gandalf, em que ele vai revelando as coisas. E o Gandalf diz que é consolador. É consolador você ter essa ideia de que existe uma outra inteligência, uma realidade divina que conduz à história. E aqui a gente vê claramente a presença religiosa, verdadeiramente, da providência divina. Você está muito certo de dizer isso, Sérgio. Todo mundo que faz comentários teológicos sobre o Senhor dos Anéis nota esse toque da providência divina. E, portanto, como também na teologia católica, os Istari, ou seja, o Gandalf, o Saruman, o Ragadast e os dois azuis, ou seja, os membros da sua ordem que são enviados à Terra-média, eles são também instrumentos da providência divina para ajudar os homens e os elfos. Então, eles são como que anjos encarnados. Muitas aspas na história do anjo. Porque eles, na verdade, eles são Maiar, só para o pessoal que não está localizado, tem os Ainur, ou seja, os anjos que foram criados por Deus, Eru e Lúvatar, e estes Ainur, alguns deles, resolveram livremente, aceitaram o convite de vir para o mundo. Eles são os superiores, são os Valar, e os inferiores são os Maiar. Poderíamos, nas hierarquias angélicas, dizer aqui que os Ainur, lá em cima, são as três primeiras hierarquias. Os Valar são as duas, são a segunda hierarquia que cuida um pouco dos poderes cósmicos. E os Maiar são as três hierarquias inferiores, que são os anjos mesmo, como nós conhecemos, anjos, arcanjos, que são aqueles que entram em contato conosco. Fazendo um pouco, assim, mal e porcamente, uma espécie de comparação entre os coros angélicos e essas criações fictícias, literárias de Tolkien. Nada encaixa perfeitamente, porque é só... Então, bom, aí o que acontece? Então, esses ísteres são os anjos enviados, anjos encarnados, muitas aspas nessa história de anjo, né? Que são os magos, são chamados de Istari. Ele pergunta, mas por que é que eles vêm em forma de ancião e sujeitos ao cansaço do mundo e foi proibido que eles usassem a totalidade dos seus poderes? Bom, isso daí foi respondido pelo próprio Tolkien. E eu não respondi essa pergunta ontem, porque eu não tinha o livro na mão e queria citar. Nos contos inacabados, na página 427, tem um capítulo sobre os Istari. 426 é, na verdade, a página que eu quero citar. E ali está respondido com toda clareza. Por que é que eles vieram de forma mais humilde? Por que os Valar acharam que eles cometeram erros durante a Primeira e a Segunda Era? Porque quando os Valar vieram diretamente para lutar ao lado dos homens e dos elfos, é como se eles tivessem tirado aquilo, o protagonismo e a responsabilidade dos homens e dos elfos. Então, ele diz assim, embora por causa de sua nobreza de espírito... Bom, deixa eu ler tudo, senão não vai sentir nenhum. Então, com o consentimento de Ero, ou seja, de Deus, enviaram membros de sua própria elevada ordem, porém vestidos de corpos como os dos homens, reais e não ilusórios, corpos reais, mas sujeitos aos medos, às dores e à exaustão da terra, capazes de sentir fome e sede e de serem mortos. Embora por causa de sua nobreza de espírito, não morressem e só envelhecessem em decorrência das preocupações e labutas de muitos e muitos anos. E isso foi feito pelos Valar, aqui vem a causa, a razão, a resposta, né? Porque desejavam emendar os erros de outrora, especialmente a tentativa de proteger e isolar os Eldar, né? Pela plena revelação de seu próprio poderio e glória. Então, agora, no entanto, seus emissários estavam proibidos de se revelar em formas de majestade ou de procurar dominar as vontades dos homens ou dos Elfos através da demonstração aberta de poder. Mas, vindos em formas débeis e humildes, tinham a incumbência de aconselhar e persuadir os homens e os Elfos para o bem e procurar unir no amor e na compreensão todos aqueles que sauram, caso retornassem. Então, é realmente uma missão angélica, ou seja, uma missão de mensagem, uma missão de ideia, de conciliar. Ou seja, no fundo, no fundo, dando esta... Não tirando o protagonismo dos Elfos e dos homens, mas sendo um auxílio de conselheiro. Esse papel profético do Gandalf que se vê a todo momento, que, na realidade, na realidade, é o papel dos anjos, que são mensageiros de Deus. A própria palavra anjo quer dizer isso, mensageiro. E os It's History vêm um pouco com essa identidade. Tá joia? Então, assim, essa é a resposta dada pelo próprio Tolkien. Sérgio Ramos. Boa noite, Padre Paulo. Nesta última aula, eu gostaria de fazer uma pergunta mais irreverente. Se o senhor vivesse na Terra-média, a que raça gostaria de pertencer e por quê? Muito obrigado por esse curso tão esclarecedor. Já estamos aguardando o próximo, o canal Tolkien Talk, sempre à disposição do senhor. Olha, Sérgio... É uma pergunta difícil. Por quê? Porque, na realidade, a gente se identifica um pouco com todos os personagens. Não é? Por quê? Porque quando a gente vê, a gente consegue ver coisas em cada personagem. Agora, olhando, o próprio Tolkien, quando perguntaram para ele, ele consegue se identificar com o personagem Faramir. Então, no caso aqui, raça humana. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele é um hobbit. Que, claro, tem toda polêmica se os hobbits são humanos ou não são humanos, mas, em todos os casos, o Tolkien mostra que ele gosta de comida simples, gosta de conforto, gosta de dormir tarde, acordar tarde, comer várias vezes por dia, banhos quentes, cachimbo, etc. Então, são qualidades hobbitianas, né? E ele se identifica nisso. Veja, de minha parte, eu diria o seguinte. Talvez, talvez, no meu ministério aqui, na internet, talvez eu seja uma espécie de Gandalf. Ou seja, nesse sentido, um identificado como Zistari. No sentido de que é pela palavra, pelos conselhos, por essa realidade de trazer a verdade, fazer refletir, etc. Que é o que eu vivo e gosto muito do que eu faço. Gosto muito do meu ministério e sou muito satisfeito com isso. Na vida íntima e privada, porém, existe essa coisa que está um pouco em todos os personagens do Senhor dos Anéis, mas está muito no Frodo a realidade do se oferecer em sacrifício. E por que isso me leva, assim, para mim é bastante, mas isso não é raça, isso é simplesmente função. Então, eu não sei se eu me identifico, mas com a função sacerdotal, sendo Gandalf, enquanto profeta, que aconselha, que é uma parte do sacerdócio, enquanto Frodo, enquanto alguém que se oferece em sacrifício, que faz parte também do sacerdócio. No fundo, pensando bem, aqui o que eu estou respondendo não é a que raça que eu pertenço, eu estou respondendo qual é a vocação que eu tenho, que eu estou muito satisfeito de ser padre. Porém, assim, vejo uma coisa muito clara. Talvez, assim, sendo forçado a escolher uma das raças, eu acho que eu seria um homem. Por quê? Porque eu não sou artista o suficiente para ser elfo. Não tenho muitas manhas e gostos por coisas campestres e confortos caseiros da pequena burguesia de um hobbit. Então, Rohirim eu não seria. Claro, a admiração por cavalo sempre, na infância a gente tem, mas eu nunca montei num cavalo direito, assim, na fazenda do meu pai, eu montava em cavalo mesmo, sempre fui meio desajeitado, sem o cavalo. Então, assim, sei lá, talvez um desses de Gondor, alguma coisa assim, um homem de Gondor, alguma coisa parecida com isso, forçando a resposta, mas não é uma coisa a respeito da qual eu tenha refletido muito, não. Então, assim, acho que eu seria homem mesmo. Desculpa a falta de criatividade na resposta, mas é que realmente, com toda sinceridade, eu nunca pensei em que raça eu caberia. Você me pegou de surpresa e eu agradeço a pergunta. Mas vou refletir mais, acho que vou pensar um pouquinho mais do que é que eu sou, com quem que eu me identifico mais. Por enquanto, a queima-roupa, sim, homem. Pronto, tá? Então, agradeço a vocês, foi uma alegria estarmos juntos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL